Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres vereadores, você que nos acompanha pela internet, novamente o pessoal que está aqui na galeria, é muito bom ter a visita do pessoal aqui acompanhando os nossos trabalhos. Bom, eu quero aqui deixar a minha fala, inicialmente, que nós estamos visitando inúmeros bairros do nosso município. E eu estou feliz com a recepção da população, quando a gente chega no bairro, e a população, ela fica surpresa. Fala, mas vereador, você aqui, debaixo de um sol desse? E aí, o que acontece? A gente começa a conversar com o munícipe, e ele começa a entender o nosso empenho, o nosso esforço, para que a gente possa contribuir com o nosso município. Eu quero aqui, já também, colocar a foto de uma visita que eu fiz a um bairro. Aí nós estamos visitando um local muito importante, que é ali, que pela terceira vez eu estou visitando esse local. Está aí, estou cobrando do prefeito, é ali no Jardim Independência. Essa entrada ali da rua Octaviano Câmara com a Virgílio Carderelli, ela está muito perigosa. E os munícipes querem uma solução por parte da prefeitura ali. Está passando muito caminhão pesado. Enfim, eu já fiz a indicação para a prefeitura, e nós estamos pedindo ali que sejam tomadas medidas de segurança, tanto para os pedestres quanto para os motoristas. A próxima foto. Aí também eu estou ali em frente ao Jardim Jacinto. Aliás, no Jardim Jacinto. Na antiga, ali em frente à antiga comunidade Bananal. Pode tirar a foto? Ali em frente à antiga comunidade Bananal, na rua Padre Eugênio, nós estamos vivendo um problema sério ali. Por quê? Porque os munícipes, eles estão cobrando medidas por parte do proprietário daquele terreno. Depois que tiraram a comunidade dali, do Bananal, o proprietário do terreno não limpa mais o terreno. Não cercou aquele terreno. E, inclusive, miliantes estão aí tomando conta do local e promovendo insegurança para os moradores ali daquela rua. Então, eu estou sensibilizando a prefeitura para que ela possa notificar o proprietário daquele terreno e possa murar aquele local, possa limpar aquele local, porque ali está muito feio. Então, fica registrado. A próxima foto. Eu estive ali também, na UBS do Jardim Nova Esperança, visitando o local. E o local está em péssimas condições. Os moradores estão reclamando da manutenção do local. Ali as lâmpadas estão queimadas. O local está todo pichado. As paredes estão emboloradas. A próxima foto. Olha, essa pintura aí, só para vocês terem uma ideia, a pintura dessa fachada, ela está ali desde a primeira gestão do Marco Aurélio. Você já imaginou? Vai virar 16 anos. E a prefeitura não tomou a providência em fazer a manutenção nessa UBS. As grades ali, dos fundos, estão todas enferrujadas. Pode tirar um pouquinho? As grades estão todas enferrujadas. Os bancos ali no local da UBS estão quebrados. O bebedouro da UBS só está funcionando uma torneirinha, a outra não. E o que acontece? Os munícipes querem uma manutenção ali. Porque o pessoal daquela região não pode ser atendido na UBS Santa Cruz dos Láseros. Então, que a prefeitura faça uma manutenção ali. Poxa, uma lata de tinta, uma reforma. Isso traz mais vida para as pessoas que vão ser atendidas ali naquela UBS. Sem contar a falta de médicos também que estão enfrentando no local. Então, fica registrado isso também. E outra foto que eu gostaria que a técnica colocasse. Ali no Jardim Nova Esperança, eu estive ali na rua Alceu Amoroso Lima. Estive ali atendendo o chamado do munícipe, do Wendel, e todos os moradores ali daquela rua. Que eles estão pedindo para que a prefeitura faça um escadão ali no local. Eles estão sofrendo. As mães, as crianças que voltam da escola, tem que subir todo esse morro aí, sem nenhuma escada. E também, sem contar, no fundo da rua, se encontra o quê? Um local onde as pessoas usam ali para usar drogas. As pessoas usam ali até para fazer sexo, tá? E os moradores estão inseguros. Eu gostaria que a técnica tirasse a foto. Então, essa é alguma das nossas reivindicações que nós fizemos por esses dias. Eu quero aqui também abordar a questão do quê? De um requerimento que nós fizemos hoje aqui nessa casa. Eu confesso que eu tenho como resultado que o resultado foi uma vergonha. Foi uma lástima. Porque nós colocamos aqui nessa casa hoje um requerimento para investigar as obras do Ture. Nós sabemos que as obras do Ture começou lá com 111 milhões de reais. Aliás, com 90 milhões de reais. Hoje se encontra com 111 milhões de reais. E as obras do Ture estão paradas. Nós sabemos que a empresa, que é a Galvão, que estava fazendo as obras do Ture aqui em Jacareí, ela está inteiramente envolvida com a Operação Lava Jato, com o Petrolão. E nós colocamos aqui nessa casa um requerimento para investigar essa situação. Mas, infelizmente, por incrível que pareça, a base do governo votou contrária. Eu não entendo o que é que estão querendo esconder da população. As obras do Ture está essa lástima que nós estamos vendo aqui. Vocês podem ir lá na rodovia Nilo Máximo, ali na marginal da rodovia, no Parque dos Príncipes, Aquele piscinão que se tornou um criadouro de dengue, que se tornou uma fedentina enorme para os munícipes que moram ali. Muito pó. Quantas pessoas já perderam a sua vida ali na rodovia Nilo Máximo por conta dessas obras? Mais de 15 pessoas já perderam a sua vida. Criança que morreu afogada ali no local. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério Público colocou uma denúncia na gestão do Marco Aurélio porque eles começaram aquela obra sem fazer a licitação. Está aqui. O Ministério Público moveu a ação contra o prefeito Marco Aurélio por improbidade administrativa porque aqui na ocasião o próprio promotor de justiça declara que a licitação autorizada em 2007 foi sem apresentar projeto prévio. Então perceba o seguinte, se não apresentam um projeto prévio para fazer uma obra desse tamanho de 90 milhões de reais, que hoje se encontra em 111 milhões de reais, o que nós podemos esperar de uma administração assim é uma lástima, é um caos que nós estamos vivendo da administração com o recurso do dinheiro público porque você paga imposto, você está assistindo, eu também pago os meus impostos, as duras. A gente não aguenta mais pagar impostos para ver uma situação dessa. O Corrego do Ture não terminado. Eu fiz um pedido de informação aqui nessa casa para saber quando que iria terminar as obras do Corrego do Ture e disseram que ia terminar esse ano. Você acha que vai terminar esse ano? Como que vai terminar esse ano? Ao piscinão da forma que está naquela lástima, criador de dengue como eu falei aqui. Então é uma vergonha que nós estamos vivendo aqui em Jacareí com o recurso teu e meu. Porque a administração, ela faz o quê? Ela é como se fosse uma empresa. Você paga ela com seus impostos e essa empresa tem que oferecer benfeitoria para a população. Isso eu estou falando só do Corrego do Ture. O que dirá da saúde? Estamos vivendo aqui um outubro rosa, mas um outubro rosa e a saúde está no vermelho. Então fazem muita propaganda, mas na hora da execução não executam. Percebam o seguinte, eu tenho dito aqui, eu vou buscar mais informação. Estão devendo dinheiro para o São Francisco, para o Hospital do Frey. Os atendimentos das pessoas acometidas por câncer eram de 35 pessoas, pacientes por mês. Reduziram para 10. E as pessoas que estão na fila têm que esperar durante seis meses para ser atendido. Se uma pessoa tem um câncer na bexiga, ou tem um câncer na cabeça, enfim, qualquer parte do corpo. Como vai esperar seis meses para ser atendido? E aí vem fazer promoção em cima do outubro rosa? Essas pessoas que vão ser detectadas com algum problema oncológico, como é que vão ser atendidos na rede pública? A Santa Casa, o autoendividamento que a Santa Casa se encontra, nós colocamos também uma senha aqui nessa casa para investigar ela por causa do autoendividamento, também foi negado nessa casa. Tem vereadores aqui que estão contra o povo. Está totalmente contra o povo. Porque não quer investigar a administração. E ainda tem coragem de dizer que muitas das vezes a gente fala mentira aqui. Você que está nos assistindo, você sabe que eu não estou mentindo. Isso é a verdade. É a pura verdade. Porque a saúde em Jacareí está um campo de guerra. A saúde está no vermelho. Que fica registrado isso nessa casa, porque eu já falei e repito. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para defender a população, os interesses do povo. E eu vou continuar. Eu não vou desistir.